Do Portal JC 24 horas, bom dia, 10 horas e 34 minutos deste 18 de outubro, uma sexta-feira Nossa editorial nesse horário, geralmente é às 7 Chegamos ontem de Teresina, fomos colocando as coisas em ordem, ajustando os horários De maneira que com esse editorial agora a gente fica sossegado em relação aos compromissos com os parceiros Olha só, ainda em Teresina nós recebemos a informação de que o salário dos médicos do hospital e dos atividades estão em atraso Não foram específicos, quem falasse são dos efetivos ou de prestadores de serviços Mas de qualquer maneira a categoria recebeu o pagamento referente ao mês de agosto Aí como diz a música do Luiz Gonzaga, setembro passou, outubro, novembro e já está chegando em dezembro Meu Deus, quer de nós, é o que diz a música, mas os médicos não estão dizendo assim não Nós estamos fazendo este comentário porque a inflação que a gente teve também é que já existe por parte dos médicos A intenção de fazer uma operação tartaruga é aquela de não fazer todos os procedimentos Principalmente as cirurgias eletivas, as que não são de urgência Vale dizer que tecnicamente falando, cirurgia eletiva não é de urgência, mas para o paciente com certeza é Porque por causa delas, às vezes as pessoas passam um mês, dois meses na fila de ortopedia O que é angustiante para o paciente e para a família Resta agora, através desse editorial, sensibilizar as autoridades no sentido de que seja feito o pagamento devido Principalmente pelo fato de haver, de estar no período de mudança de governo Muito embora seja do mesmo partido, que é o Partido dos Trabalhadores Mas a partir do dia 1º de janeiro, deixa de ser governadora Regina Souza e passa a ser governador Rafael Fonteles O partido é o mesmo, mas o administrador é outro Com certeza os gestores também das unidades devem sofrer mudança Pelo menos na maioria deve acontecer isso, conforme já foi anunciado aí na lista de novos secretários E é nessa transição que reina, que deita, que repousa a preocupação dos médicos Tomara que com esse nosso chamamento o problema seja solucionado Eu não digo graças a nós, seria prepotência Mas pelo menos a nossa parte a gente está fazendo Para que o problema torne-se público e uma vez divulgado seja solucionado Para o bem, não somente dos médicos, mas principalmente daqueles que estão com cirurgias eletivas Para que não sejam ainda mais protelados os seus prazos Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos nós Portada está sempre de quatro horas com vocês Obrigado 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 Obrigado